e começa a partir de agora mais um vídeo no vida imigrante de um brasileiro gosta do canal então contribua assistindo aos vídeos publicitários compartilhando se inscrevendo dando seu like e comentando o nosso conteúdo aperte os cintos e boa viagem olha que bonito pessoal essa região aqui é a região de san remo estamos nas autoras estamos a trezentos e cinquenta metros de altitude esta é a 10 olha lá embaixo algumas casas e a parte litorânea e vai contornando nós vamos contornar toda a região litorânea estamos indo sentido a bota estamos indo sentido ao calcanhar da itália é isso aí você está acima do limite de velocidade seara é nobre vai conferindo vai conferir a gente aí Tchau. Mais um túnel. Todos em manutenção. Tchau. 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 Já tem mais de ano. Esse aqui está em manutenção. Vai saber por que. Deve estar caindo também. Caramba. Estamos descendo. Sentindo a Gênova. Em Gênova nós vamos contornar a cidade. E vamos pegar a A12. Sentindo Roma. Napoli. Nesse momento estamos a 59 metros de altitude. Estamos chegando no chão. Você está acima do limite de velocidade. Essa autopista que a gente está passando é a A10. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. E aí? Não. 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 Diz um amigo meu, de túnel ninguém morre de fome Eita, nossa Sai de um, entra em outro É sim Muito bem, vamos encerrando por aqui Agradeço a sua paciência e sua companhia E até o próximo vídeo Valeu!